É meus amigos, simplesmente de supetão a Netherrealm publicou mais uma atualização aí pro Mortal Kombat 1. Entre essas correções que eles trouxeram pra gente, temos ali o famigerado do The Sync que eles disseram que arrumaram e tudo, entre outras correções que a gente vai dar uma conferida aqui. Uma delas, cara, nós já cobrimos há muito tempo aqui no canal e eu havia falado que era um problema de design de gameplay no modo invasão. E eu vou mostrar exatamente pra vocês onde é que eles aplicaram essa correção aqui em uma das pistas do modo invasão. Saudações deles, sou Caio Nobre e sim, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, acessem o nosso site que é o mail.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, onde nós temos lá críticas de filmes, análise de jogos e notícias. E também, pessoal, já convido vocês aí, caso não tenham visto ainda, a assistirem a nossa análise completa do Tekken 8 e também conferirem o nosso gameplay completo da história. Tá tudo disponível aqui no canal pra vocês, também aqui embaixo no comentário fixado, além de no nosso site também, cara, a nossa análise em terço do Tekken 8 tá disponível lá. Então, sem mais delongas, meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder conferir inicialmente estas informações relacionadas aí a esse patch que a Netherrealm publicou pra gente, tá, no seu Twitter oficial. Sim, eles voltaram a publicar por lá, embora estejam postando bem menos do que o normal, né, do que eles faziam anteriormente e tudo, mas pelo menos eles estão colocando lá as atualizações do game pra gente ficar ciente, né, porque no Twitter eu acho mais fácil do que no Insta, pelo menos pra mim. E aí, ó, como a gente pode ver aqui, pessoal, eles disseram o seguinte, o problema de dessincronização no Mortal Kombat 1 foi resolvido e estaremos monitorando o jogo em busca de novas interrupções. Como sempre, informe-nos sobre quaisquer problemas que surgirem para que a equipe possa continuar trabalhando para melhorar a experiência do combate. Se a gente descer um pouquinho aqui, ó, nesse tweet deles, ó, aproveitando, a gente pode ver que eles publicaram aqui também tudo que está disponível lá no site oficial da Warner Bros. com relação ao patch notes, né, pra gente poder ver aí todas essas informações aqui, ó. Deixa eu deixar aqui no esquema na tela pra gente ver junto, ó. Correções e ajustes gerais. Como eles disseram ali nesse texto, eles resolveram os problemas de dessincronização que ocorriam aí na Kombat League. E aí, pessoal, eu já aproveito aqui pra poder comentar com vocês. Eu ainda não pude testar, pelo menos no momento da gravação desse vídeo. Eu estou gravando no dia 25 às 19 horas, entendeu? Então, se você já fez atualização aí e começou a testar a KL e tudo mais, deixa aqui embaixo, por favor, nos comentários, se vocês continuam enfrentando esse problema na jogatina online de vocês e tal, ou se foi resolvido de fato. Porque caso algumas pessoas relatem aí que está acontecendo esse problema, a gente pega essas informações e tal e passa pra frente. O pessoal fica ciente de que realmente não resolveu, beleza? Então, dê essa force aí pra gente. Eu também vou testar por aqui, embora eu não tenha enfrentado tantos problemas de dessinc assim na minha jogatina online, mas acabaram acontecendo alguns ali, tá? Bem raros, mas aconteceu. Agora, seguindo aqui pro segundo tópico dessa postagem deles, meus amigos, ó. Reduzidos os requisitos da temporada 3 do invasão, da pista, né, do invasão ali, chamada Sayonara, de 9 sais para 4 sais toss, que é aquele poderzinho da Milena, né, que ela manda um feixe de energia pra frente no personagem e tal. Se vocês conferiram os nossos vídeos aqui de dicas do modo invasão, principalmente o com todas as pistas da temporada 3, vocês vão ver lá que eu comento acerca desse problema, que eu não tinha conseguido, se eu bem me lembro, cara, resolvê-lo naquele momento lá do vídeo que eu fiz, e depois eu publiquei um outro vídeo trazendo aqui uma relíquia que a gente poderia utilizar pra poder nerfar o dano da Milena e a gente conseguir passar ali, né, no caso, abrir o caminho daquela pista chamada Sayonara. Porque como eu evoluí todos os personagens pro level 30, antes de eu fazer essa pista, cara, eu fui enfrentar o Rain e ela matava o personagem lá, mesmo somente com sais pra frente, tal, os poderzinhos dela ali, antes dos 9 acertos. E aí, cara, com base nisso daqui, eles finalmente entenderam que era um problema de game design ali mesmo, como eu tinha comentado nos vídeos, e eles finalmente arrumaram isso pra nós. Eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o cenário, tá? Só pra vocês ficarem cientes. Pra poder fechar, eles disseram aqui também que foi corrigida uma perda de progressão pros usuários iniciantes no invasão. Então assim, pelo menos foi um patchzinho aí que trouxe algumas correções bacanas pra gente, principalmente essa do The Sync, que, reforço, deixa aqui embaixo nos comentários, se vocês testaram aí online e se continua acontecendo com vocês, tá? Agora, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder ir lá no cenário, né, na pista Sayonara que eles mencionam ali, só pra vocês ficarem cientes, caso vocês não se lembrem tudo. E eu lembro que nesse vídeo que eu fiz, explicando como a gente poderia usar a Relieger, poder nerfar a Milene e tal, algumas pessoas ainda não estavam conseguindo fazer isso, porque realmente é bem complexo, cara. No vídeo que eu mostro aqui, eu conseguindo acertar o Rain as 9 vezes, é realmente bem chatinho, cara. Você tem que meio que contar com a sorte, né, naquele método que a gente tava utilizando. Agora já não precisa, ó. A gente tá aqui, pessoal, bem no início da Colônia Tarkat, tá? Bem no inicio mesmo. Quando a gente entra na mesa ali, nas primeiras fases e tal, a gente anda um pouquinho, vai pra direita aqui, ó, e a gente vai chegar nesta fase aqui, que é a pista Sayonara, como vocês podem ver ali, ó, na fase O Último Desejo, que é justamente essa daqui que a gente tem que enfrentar o Rain e jogar o Sai pra frente lá, né, com esse feixe de energia dela, acertando ele antes 9 vezes. Agora, de acordo com esse patch notes, a gente precisa acertar o Rain apenas 4 vezes. Aqui não vai ter como eu demonstrar pra vocês, porque eu abri a pista já, né, há muito tempo e tal, naquele vídeo lá eu mostro pra vocês, utilizando aquela relíquia, eu acredito que a Milene ainda esteja usando ela, quer ver? Não, eu já cheguei a trocar. Mas a relíquia que a gente usa, ó, é justamente essa daqui, ó, dano causado diminuído em 50%. Acho que vocês se lembram, né, a relíquia Friend Zone. Foi com ela que a gente conseguiu dar um jeito de resolver aqui essa fase e pegar o conteúdo daquele baú ali. Então, pessoal aí que até hoje não conseguiu concluir essa pista aqui por conta dessas questões ali de acertar o Rain 9 vezes com o Sai pra frente da Milena, né, esse poder dela, tenta aí novamente ver se com os 4 acertos, como eles disseram ali, vai de fato desbloquear essa passagem. E, assim como eu disse lá na questão do The Sync, coloca aqui embaixo nos comentários também se pra vocês deu certo aí esses 4 acertos pra poder desbloquear essa passagem. Beleza, meus amigos? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu só queria realmente cobrir tudo aqui com vocês relacionado a esse patch note. Reforçando mais uma vez, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês testaram aí a Combat League e se os problemas de The Sync continuam pra vocês e também essa questão dos 4 acertos aqui no Rain. Mais uma vez, pessoal, eu agradeço aí de coração todo o apoio que vocês dão pra gente aqui nas coberturas de Mortal Kombat entre outros conteúdos que a gente tá trazendo aqui no canal, principalmente de Tekken 8 que foi lançado aí recentemente. Muita gente conferiu a nossa análise e curtiu. Então, novamente, convido vocês aqui no comentário fixado a acessar a nossa análise lá do Tekken 8, conferir e dar o feedback também. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho